José Cirilo na tv.com.br Olha aí, olha o nosso site que vai pôr o mundo Eu devo estar chegando alguém que está no Canadá, nos Estados Unidos, que está na Europa, na Ásia Um dia desse aqui, uma amiga minha estava na África, no país da África, entrou online conosco aqui É a televisão difusora 52 anos no ar, melhor do que essa, não há 52 anos no ar, melhor do que essa, não há Vamos lá, vamos lá, o que tem no site aí, vamos visitar o nosso site Vamos lá produção, visitar o nosso site, vamos lá visitar O que tem de novidade aí no nosso site aí, vamos ver, o que é mais importante aí, vamos lá, o que é que é Operadores de turismo chineses conhecem atrativos do Maranhão durante feira de turismo da América Latina Olha aí cara, rapaz que legal, isso foi aonde isso aí? Ei produção, ajuda aí produção, hein O estande do Maranhão, aonde foi isso? Aonde foi isso? Aonde foi isso? Aonde foi? Que local foi isso aí? Aonde foi isso? Que país? Na China, rapaz, olha lá na China, os operadores de turismo chineses foram ver Lá na China, eu acho que o Barcelar mandou algum representante que ele tá aqui, não é não? Ele vai pra China e volta Olha, isso aí já é uma ação muito bonita do governo Flávio Dino, viu? Já levando os operadores, o governador Flávio Dino já para a China pra mostrar o que o Maranhão tem a oferecer também de atrativo Parabéns, viu governador? Olha, hoje é dia 1º de abril Mas aqui não é mentira, eu tô no ar mesmo, ó Tô no ar, inteirinho, ó Vestido de pétalos, a moda masculina nota 10 Dia da mentira para alguns Agora a verdade está aqui na difusora A verdade nua e crua está aqui na difusora Vestido de pétalos Hoje é dia da abolição da escravidão dos índios do Brasil Dia da mentira Dia do humanismo Dia da livraria espírita e dia da sociedade espírita Ah, vamos ao nosso Instagram Olha, todas as redes sociais possíveis e imagináveis estão aqui com o Zé Cirilo Quem é esse aí? Quem é esse aí? Não, o que é isso aí? Gratidão Mais um mês chegando ao fim Que abril venha positivo, produtivo e surpreendente Legal, 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 legal Muito bom, né, cara? Muito bom, né? Muito bom mesmo, olha Há hoje na difusora FM A 94.3 Estreia o programa chamado Ponto e vírgula É tão bom que você está coordenando as ideias É vírgula ou é ponto e vírgula? Que é um ponto e vírgula A gente aprendeu que dá uma parada No sufoco da cabeça E você começa uma nova oração Não é isso aí, Marcelá? Não é o Marcelá aprender isso também Veja o VT aí Marcelo Minardi e Companhia Limitada Vai lá, Minardi Vamos lá, Juve aí De São Luís a Imperatriz De norte a sul do estado Leandro Miranda Marcelo Minardi e Frederico Luiz Vão debater os principais acontecimentos Do Maranhão, do Brasil e do mundo Ponto e vírgula Estreia nesta sexta Das 18h às 19h Na difusora FM Legal, Minardi de volta O Minardi blogueiro com a sua galera, né? Olha, olha, peraí Eu vou chamar o primeiro vídeo pra vocês Vamos chamar Qual que você quer o Nordeste Mais? Ah, então vamos ao Nordeste Mais? Então vamos lá Viajaremos hoje com Ana Letícia Pelas praias parasizíacas de Alagoas Olha que coisa linda o Nordeste Brasileiro, né não? Vamos para São Miguel dos Milagres Olha a minha amiga Ela tá linkada conosco aí em Maceió, tá? Eu vou chamar Maceió, hein? Atenção, Maceió SBT Da de Maranhão Chamando SBT lá de Maceió Pode jogar? Joga no ar Vai lá, Dona Letícia Vai lá Imagine um lugar literalmente abençoado por Deus E bonito por natureza Esse é o município de São Miguel dos Milagres Que fica a 106 quilômetros de Maceió Capital do estado de Alagoas Sua beleza vem das lindas praias De areia fina e água transparentes Piscinas naturais e recifes de corais Além dos manguezais, rios E um vasto coqueiral Que completa o cenário paradisíaco Sejam muito bem-vindos a São Miguel dos Milagres Estamos em Alagoas E que o litoral alagoano é divino? Isso todo mundo já sabe Nossa equipe já visitou algumas praias do estado Hoje é dia de conhecer mais um pedacinho de paraíso aqui na terra Hoje é dia de São Miguel dos Milagres Por falar em águas mansas e claras A gente já começa o passeio de hoje Mostrando uma das mais procuradas atrações turísticas do lugar O passeio de jangada pelas piscinas naturais A cidade é super preparada para receber os visitantes Prova disso são os guias locais Que além do sorriso no rosto Tem sempre muita informação e dicas Para tornar o passeio ainda mais gostoso O sossego, a tranquilidade A praia é ótima para caminhar Não tem aquela quantidade de gente Para sair oferecendo as coisas O turista Aqui o turista é um lugar para ficar em paz Quem é nordestino sabe bem o que é o nosso litoral Mas os turistas de outros cantos do país Terminam caindo de amores por essas águas mornas e claras A diferença é estar na temperatura da água Lá as águas são mais geladas E aqui são mais mornas A gente tem mais coragem de entrar Ficar muito mais tempo O povo é muito hospitaleiro Estamos passeando aqui já praticamente quatro dias O litoral é muito bonito Eu estou apaixonado sabe O passeio de jangada eu recomendo Você vê as piscinas naturais Peixes, oriços É um passeio muito legal Eu acho muito bacana E não poderia ser diferente né Basta um mergulho para ver a beleza da vida marinha Nesse ecossistema tão equilibrado É, em São Miguel dos Milagres é assim Um passeio de jangada pode garantir boas surpresas Um passeio de jangada pode garantir boas Um passeio de jangada pode garantir boas